Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Quero acolher você com um coração cheio de gratidão a Deus, porque hoje, quarta-feira, o Senhor te visita. Por meio do programa Palavra do Coração. Eu, Padre Delton, aproveito para estender a mão, pedindo a sua ajuda para a manutenção do sistema Coração Fiel de Comunicação. Qualquer doação é bem-vinda, porque ajuda a manter todo um sistema, toda a obra que, ao longo dos últimos anos, tem apresentado o poder de Jesus para pessoas nos quatro cantos do mundo. Deus lhe pague. Vamos meditar, nesta quarta-feira, sobre algo muito sério, que pode, inclusive, mudar o nosso jeito de enxergar a vida. Sim, quero falar para você sobre a pena que terá no inferno aquela pessoa que se condenar por ter perdido a vocação. É, o que é a vocação? É um chamado divino? Deus escolhe, de acordo com o amor que Ele tem para conosco, Ele nos escolhe para missões específicas. Por isso, podem existir vários tipos de vocação. Mas toda vocação, legítima, é uma bênção. Devemos imaginar, com o coração apertado, o remorso que nos sentiríamos pesar se perdêssemos a vocação por nossa própria culpa. Se acabamos por atrair para nós algo que seria um grande mal para nossa vida, uma pena tão grande. Isso tudo culminaria num tormento insofrível. Pensa comigo, quanto sofrimento teria, no inferno, um jovem que fora chamado por Deus para ser padre ou para ser missionário. Quando ele reconhecer, já na outra vida, que, se tivesse obedecido a Deus, não estaria no inferno. Mas, ao contrário, recusando o chamado divino, acabou encurralado nas malhas infernais. E o que é pior, sem esperança de remédio, é a ruína eterna. Aquela consciência de ter recusado o chamado amoroso de Deus Pai, vai roer o coração deste jovem por séculos e séculos. Ele poderá depois dizer que insensato eu fui, poderia ter me esforçado e então seria santo, tivesse obedecido. Se eu tivesse obedecido, eu estaria a salvo. Ao invés disso, por minha culpa, por um nada, estou condenado. A mesma coisa será aumentada quando esta alma, condenada ao inferno por não honrar e guardar a sua vocação, perceber que outros que ouviram o chamado de Deus e foram dóceis e obedientes, encontram-se na glória, felizes e este, condenado. Vamos agora orar, pedindo que o Senhor nos ajude, por meio do Seu Santo Espírito, a fim de que jamais caiamos na tentação de desonrar o chamado que Ele nos fez. Querido Deus e Pai, me abandono nos Teus braços. Não permita, Senhor, que eu desobedeça a Sua voz. Derrama a Sua misericórdia para comigo. Lhe dou graças, meu Deus, porque, ao invés de me expulsar-lhes da Vossa santa presença, coisa que muitas vezes eu mereci por causa do pecado, o Senhor, com dupla misericórdia, me acolhe. Quero hoje firmar o propósito de aceitar todas as penas e incômodos da vida presente, desde que sejam para a minha conversão, desde que seja para a maior glória do Teu Santíssimo Nome. Disponde de mim, Senhor, disponde da minha vida, como Te agradar. Minha advogada Maria, agradeço-vos por me ter desempetrado esta misericórdia. Ajudai-me e não permitais que eu torne a ser ingrato a meu Deus, que tanto me tem amado. Obtende-me esta graça da fidelidade final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Minha Mãe Imaculada, São José, meu Caralho e do Espírito Santo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,